Item 12, processo 48.500, 6572, 2012, 3.0. Recurso administrativo interposto pela Companhia Energética do Piauí, em face do AI 15 de 2015 da SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência de prestação inadequada do serviço público de distribuição de energia. Diretor Lator, doutor Andra, Pepitone. A fiscalização da ANELF fiscalizou a CEPISA com o objetivo de verificar a responsabilidade técnica da concessionária pela ocorrência de acidente com morte causada por descarga elétrica ocorrido em 10 de outubro de 2011 no município de Terezina, no Piauí. Após notificar a concessionária, a fiscalização decidiu emitir o autoinflação número 15, em 19 de fevereiro, mediante a qual aplicou a CEPISA, multa de R$ 78.200,00, correspondente a 0,0085% do faturamento da empresa. E as penalidades foram tipificadas pela constatação das seguintes não conformidades. N1 quer deixar de prestar o serviço adequado, haja vista a falha na fixação dos cabos de rede de alta tensão ao isolador de pino. E a N2 não garantia a aproximação segura às instalações de energia elétrica e inviabilizar o trânsito de pedestres, especialmente aos portadores de necessidades especiais, descumprindo, então, a legislação. As infrações foram ambas tipificadas no artigo 6º do inciso 14º da resolução 63. E o quadro 1, então, apresenta o resumo das penalidades, a N1 de 44.800 e a N2 de 33.300. Em conformada a CEPISA, protocolou o recurso administrativo e, quando demandado a se realizar o juízo de reconsideração, a SFE manteve seu entendimento. Em 30 de março de 2015, o processo foi distribuído para o sorteio a essa relatoria ou relatório. Procuradoria. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Bom, a gente faz aqui uma análise de tempestividade e conclui, estou no parágrafo 10, que o recurso é intempestivo, pois foi apresentado em 9 de março de 2015, quando o prazo limite era 6 de março de 2015. Então, ele não merece ser reconhecido. A gente faz uma análise aqui de juridicidade para ver se alguma norma foi violada, porque o recurso intempestivo não pode ser recepcionado. E eu estou no parágrafo 16. No caso, verifica-se que a decisão da fiscação relativa à não conformidade N1 não padece de vista de ilegalidade. E, nada obstante, é necessário reconhecer que a não conformidade N2, apontada por alegado descumprimento ao Decreto 5296, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, deve ser cancelada por ausência de competência legal para a fiscalização da matéria e, consequente, imposição de penalidade no eventual descumprimento. Com efeito, conforme apontado pela Procuradoria Federal na ANEL, por meio do despacho 124, de 7 de maio de 2012, inclusive já decidido por essa diretoria colegiada nos autos do processo 560 de 2012, a competência fiscalizadora da ANEL está direcionada às normas legais e regulamentares relativas especificamente à prestação de serviços de energia elétrica, ao que se deduz do exame do inciso 4º do artigo 3º da Lei nº 9.427, que instituiu a ANEL e, por via de consequência, fixou sua finalidade e suas atribuições. Nessa linha, apenas a violação de norma jurídica que veste sobre a prestação de serviços de energia elétrica é suscetível de ser fiscalizada e apenada pela ANEL. Com efeito, a leitura que parece mais aderente à finalidade definida no artigo 2º da Lei nº 9.427 e as atribuições da ANEL é a que limita sua atividade de fiscalização às diretrizes e às políticas do Governo Federal relacionadas à produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia. Então, pelo exposto, conclui que não cabe a ANEL fiscalizar o cumprimento da legislação referente à acessibilidade aos portadores de necessidade especial, por não ter sido otorgada à agência competência legal para esse fim, razão pela qual, aderente à manifestação da Procuradoria, julga-se que a não conformidade N2 deve ser cancelada por vício de competência. E, dessa maneira, por não verificar demais ilegalidades, mantém-se a AN1. Então, com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.00.6572.202.30, voto por não conhecer a já vista intempestiva do recurso administrativo interposto pela CEPISA e voto ainda por, de ofício, cancelar na conformidade N2 e, assim, reduzir a multa interposta pelo autoinflação nº 15 para R$ 44.816 ao voto. Em discussão. E aqui eu fiquei com uma dúvida. Esse parecer, que, pelo que eu me lembro, na resolução 414, tem lá as regras gerais, condições gerais de fornecimento, pelo que eu me lembro, pode ser que eu esteja enganado, tem lá, inclusive, uma previsão de que os escritórios comerciais, eles têm que ter essa condição de acessibilidade. Aí o entendimento é que a ANEL não pode fiscalizar isso? Não tem competência para isso? Exato. Foi a manifestação no despacho 124 de 2012, mas aqui, no caso, é para a instalação de rede de energia elétrica. Aqui é a instalação. É. Pois é, não, mas, bem, aqui talvez seja mais específico, mas eu entendi que esse parecer é de caráter mais geral, que a ANEL não disporia de competência para fiscalizar se essas condições de acessibilidade em uma instalação, por exemplo, no escritório comercial, que o consumidor pretende acessar para ir lá atender alguma, enfim, exercer algum direito seu de ser atendido no escritório. E essa condição, se ela não está atendida, a ANEL não pode fiscalizar. É isso que é a minha dúvida. Na realidade, isso aqui eu queria... Na realidade, é um despacho. Em 2012, realmente, eu tenho que ter consciência para saber em que sentido que ele foi emitido. Agora, a gente tem que parecer no sentido que pode fiscalizar, porque é o acesso do consumidor às agências. É, mas aqui, no caso, é numa instalação. E nós deliberamos um auto de infração que foi lavrado contra a COELSE, no mesmo sentido, em que se aplicou penalidade de multa em razão do descumprimento de algumas infrações, e naquela deliberação entendeu-se que essa acessibilidade não caberia ser fiscalizado pela ANEL. Aqui a instalação, desculpe, me passou despercebido. O que é a situação aqui, nesse caso concreto aqui? Aqui foi um acidente que aconteceu lá na Cepisa. Foi uma ocorrência de acidente com morte causada por descarga elétrica no dia 10 de outubro de 2011. Ou seja, nas instalações da rede da Cepisa. Então, a N2, a tipificação dela é não garantir a aproximação segura às instalações de energia elétrica e inviabilizar o trânsito de pedestres, especialmente dos portadores de necessidades especiais. que está no decreto 5296 e na norma da BNT 9050. Aqui talvez seja muito, assim, meio que subjetivo, na instalação de energia elétrica. A minha preocupação, porque aí eu tenho um entendimento diverso, mas aí, como o procurador comentou, é para não generalizar essa questão, que na minha compreensão, é essa questão que diz respeito ao acesso, por exemplo, às instalações, ao escritório comercial, instalações da concessionária para que um consumidor possa exercer lá os seus direitos. E essa matéria está disciplinada na 414, isso eu acho que a ANEL dispõe de competência, sim, para fiscalizar. Só não gostaria de ficar subentendido que a ANEL não pode fiscalizar esse tipo de condição, assim, de acessibilidade, né? Eu tenho um entendimento diferente. Não, eu concordo com o Romil. Me parece que a norma 414, ela disciplina o acesso às instalações comerciais, atendimento ao consumidor. Dentro desse universo, me parece evidente que a gente pode exigir tudo que está na norma. Aqui, talvez, com a compreensão um pouco mais detalhada do caso, me parece que é algo diferente. Isso é um pedestre caminhando na rua, né? Aí, que instalações de energia é essa? As instalações aéreas, uma subestação? Por que que ele resolveu escrever, em especial, portadores de especiais? Porque a própria infração diz que inviabiliza o trânsito de pedestres. Parece que aí é alguma coisa em via pública. Não, aí está certo. E aí, de fato, é estranho, né? Porque inviabiliza o trânsito, em especial, os portadores de necessidade. Quer dizer, está mal definida a própria infração. Não, está perfeito. E aí, é por isso que eu falei. Eu não tinha compreendido corretamente a questão, mas eu acho que aqui está muito subjetivo, muito genérico, e aí eu concordo. Eu só quis fazer aqui a ressalva que, de fato, não... Estou dizendo que nem é por nós, é porque, às vezes, os agentes costumam buscar precedentes e meio que forçar um pouco a barra desse precedente. Certamente, aqui, não pode ser, pelo menos na minha visão, dado uma interpretação mais ampla do que está sendo colocado, que é um caso muito particular, muito específico, que, de fato, é o que o Tiago falou, nem a inflação, nem a não conformidade está tão bem caracterizada. Certamente, não é nem responsabilidade da concessionária, instalações elétricas, de um modo geral, que, vamos dizer assim, tenha essas facilidades de acesso, ainda mais quem tem portador de condições especiais. Quer dizer, eu acho que, nesse caso aqui, me pareceu que realmente está muito abrangente. Então, nesse particular aqui, eu não tenho objeção, não tenho discordância, eu só acho que não pode ser generalizado. Ok? Então, em votação... Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Eu também voto com o relator e proclamo, então, que a diretoria decidiu, por não conhecer, haja visto a intempestividade do recurso administrativo interposto pela Cepisa, decidimos ainda por, de ofício, cancelar a não conformidade N2 e, assim, reduzir a multa imposta pelo AI 15-2015 SFE para R$ 44.816. Próximo item. Obrigado. Obrigado.